Olá, Itália. Hello você. Tudo bem? Se eu te pedir para pensar num piloto brasileiro de Fórmula 1, quem vem à sua mente? É improvável que venha Ayrton Senna. Por que vem Ayrton Senna e não vem Rubens Barrichello? Rubens Barrichello é brasileiro. Piloto de Fórmula 1. Vem Ayrton Senna porque a diferença entre um e o outro é que o Ayrton foi campeão. E nós, seres humanos, temos uma característica em comum. Nós gostamos de pertencer. Então, quando o Ayrton ganhava uma corrida lá no Japão, quando ele ganhava um título mundial, nós, brasileiros, em geral, batíamos no peito. Campeão do mundo. Viva o Brasil. O Ayrton é brasileiro, corria num carro em inglês, com um motor japonês, com pneus italianos. Mas nós, brasileiros, quando ele ganhava, dávamos um jeito de pertencer àquela vitória. Como? Dizendo, eu também sou brasileiro. Como o Barrichello ganhava corridas, mas não ganhava campeonatos, então a gente, Barrichello é ruim. Não queremos pertencer ao Barrichello's team. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pertencimento, o querer pertencer, é natural, é humano. Tem hipnose no BBB. E aí, a minha categoria, hipnólogos, em geral, damos um jeito de pertencer àquele momento. Então, o Pyong faz uma hipnose no programa, nós, hipnólogos, vamos a nossas redes, como agora eu estou aqui na rede, para dar um jeito de pertencer. Eu sei o que ele fez, eu vou ensinar você, eu faria de outro jeito, dois tipos de pertencimento, eu quero pertencer a algo, eu quero também mostrar para as pessoas que eu sou da hipnose, que eu sei fazer aqui e tal. E tem o outro lado, que é o não quero que alguém pertença. Quando eu fui na Ana Maria Braga, eu fiquei lá 53 minutos ao vivo, eu recebi alguns parabéns, alguns legais e tal, e recebi um monte de pedrada. Você não falou o que tinha que falar, você não... Enfim. Então, esses detratores, eles queriam que eu não pertencesse àquele momento de divulgação da hipnose, claro, divulgação minha também. Agora está acontecendo esse mesmo fenômeno. Quem não gosta ou da hipnose ou do pionque, quer que ela não pertença. Então, é palhaçada, ele está fazendo cagar, né? O que que pega aí? Eu vejo que quando alguém fala, entre aspas, mal, eu não vejo como falar mal, a pessoa está dando a opinião dela e alguém interpreta como está falando mal, tudo bem. e aí alguém vai lá e diz assim, é inveja. Quando eu fui na Maria Braga e alguém falava alguma coisa negativa, os meus amigos, enfim, seguidores, iam lá e dizem, está falando de quem está com inveja. Inveja é uma palavra que vem do grego invedere, invedere, não querer ver. Então, eu não quero ver o seu sucesso, eu não quero que você pertença a esse momento bom. quando um de nós, hipnotistas, hipnólogos, pegamos um evento, um vídeo de alguém, uma matéria e colocamos um jeito de pertencer, eu também faço, eu também sei. Aí não é inveja, porque não é o caso de não querer ver o sucesso do outro, não, é o caso de querer pertencer, eu também faço. e aí entra um outro elemento bastante humano, que é o ciúmes, inveja, não quero ver, e ciúmes, eu quero para mim. E tudo isso que eu estou falando é tudo normal, é natural, é do ser humano, nós queremos pertencer. Então, quando o meu time de futebol ganha, o meu time ganha um campeonato, ganha um segundo, ganha um terceiro, a torcida aumenta, mais gente passa a torcer para aquele time. Para quê? para pertencer a uma categoria de campeões. Quando o meu time começa a perder, fica anos e anos sem ter títulos, a torcida mingua, porque nós queremos pertencer ao bom, ao belo, ao sucesso. Eu tenho certeza que vão tacar pedra nesse vídeo, porque eu estou falando mal de A, B ou C. Fica à vontade. Nietzsche, escreveu um livro chamado Humano, Demasiado Humano. Então, querer pertencer é bastante humano, ter inveja é humano, sentir ciúmes é humano, e nas redes antissociais, querer lacrar é humano, demasiado humano. hasta.